O pastor, deputado Marco Feliciano, o Melo já citou essa frase dele hoje aqui no programa, ele declarou que se a esquerda vencer, as igrejas vão fechar. Agora, é uma frase interessante, né, porque o candidato da esquerda que tem chance é o Lula, ele já governou o país oito anos, a sucessora dele, a Dilma Rousseff, governou mais seis, são 14 anos e não aconteceu nenhum mecatumbe dessas, né, André? Olha, Paulo, eu vi... Essa frase fica até ridícula, né? Eu já vi no passado aí histórias quando o Lula concorria à presidência, que se o Lula ganhasse, banqueiros deixariam o Brasil, os industriais iriam embora. Teve aquela história do Mário Amato, que era o presidente da Fiesp, não era? Exatamente, eu me referia a ele. 800 mil empresários iriam embora. Todos vamos embora do Brasil e depois viram que, muito pelo contrário, no primeiro mandato do governo, quando foi implantado o plano de aceleração do crescimento, lá o PAC, o Brasil deu uma deslanchada muito grande e ficaram todos felizes com a gestão no primeiro governo do Lula. Então, assim, isso eu acho que é irresponsável você fazer uma fala dessa nos dias de hoje. Eu acho que o mais importante do que, nesse momento, a gente saber que dois candidatos extremos têm condições de levar a presidência, é a gente pensar em ter um Congresso Nacional fortalecido para que, seja um ou seja outro, tentar algum tipo de manobra política para inviabilizar o desenvolvimento do país, seja barrado no Congresso Nacional. Então, eu tenho falado muito disso. É muito importante a gente saber quem nós levaremos para a Câmara Federal, quem nós levarámos para o Senado, porque, independente desses dois possíveis candidatos serem eleitos, a gente tem um Congresso fortalecido com conhecimento político para saber que está sendo usado na mão de uma manobra política. Então, eu acho que é prematuro, desnecessário, e hoje, com a democracia, do jeito que ela está, do jeito que o Brasil tem informações, do jeito que o brasileiro está espalhado pelo mundo, esse tipo de fala não tem o mínimo de coerência de se falar um tipo de negócio desse. Mas, será que atinge, afeta uma porcentagem do eleitorado, uma frase dessa? Eu acho que só aqueles que são realmente fanáticos. Que querem ouvir isso, né? Ou aqueles que são fanáticos religiosos, ou aqueles que vivem às custas da fé das pessoas. Afora essas pessoas, ninguém. Gente, pelo amor de Deus. Foi o que o Paulo falou, ele sintetizou, ele já foi presidente, nada mudou. Então, se ele viesse com uma outra fala, olha, Lula não gosta, agora, dizer que vai fechar, não tem nem como, o Estado é laico. Qualquer intervenção do Estado sobre a religião, ela vai ser rechaçada pelo Poder Judiciário. Não se iludam, gente. São palavras de quem, seguramente, tem interesse de que Lula não entre. Eu não estou aqui justificando ou advogando. E nem defendendo a esquerda, né? Também não. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. Essa frase, ela não se sustenta. Sobre o crivo da razão.